Raul, aquele cavaco, meu cumpade Essa música mudou a minha vida de ponta cabeça, hein? Quem não souber o refrão, bate na palma da mão e mexe a boca Ai, 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 vem fazer comigo que o seu pai O quê? Mas faz Ai, 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 vem fazer comigo que o seu pai O quê? Mas faz Olha o garim, olha o garim, olha o garim do clipe Comigo que o seu pai, cadê a diva, cadê a diva? Taíssa Carvalho, ai, 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 Acha que a gente não vai Mas faz e faz até demais Rio de Janeiro! O que cê tá fazendo agora? Daqui a pouco ou em meia hora Eu tô passando na sua rua Pra juntar minha saudade a sua Se vira te quero pra ontem Só amanhã eu vou te devolver Não vou fazer nada que cê não queira Mas vou te provocar até você querer Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai O que? Faz e quer gente não vai É! Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai Acha que a gente não faz Mas faz e faz até demais Olha aí, ó! O que cê tá fazendo agora? Daqui a pouco ou em meia hora Eu tô passando na sua rua Pra juntar minha saudade a sua Se vira te quero pra ontem Só amanhã eu vou te devolver Não vou fazer nada que cê não queira Cadê o refrão que eu ensinei pra vocês? Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai Acha que a gente não faz Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai Pra aquela câmera lá Bate na palma da mão, na palma da mão Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai Ai, 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 ai Esse é o meu pagode Ai, 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 ai Vem fazer comigo que o seu pai Acha que a gente não faz Mas faz e faz até demais E quem gostou faz barulho Seguinte Essa música agora É de minha autoria Junto com o tio Sérgio E junto com o Tiago Silva E a gente vai mostrar pra vocês aqui Muito legal A Gente Vale Nada é o nome da música, ok?